Você tá gravando aí? Ai caramba Li, vem cá Semana? Foi um ano de tensão Mentira, mas no último mês eu dei trabalho Eu dei trabalho no último mês Eu fiquei bem tensa Eu sempre agradeço Eu aguentei ter paciência para as minhas Neuras, sim, sempre Nem vem com essa Porque eu sou assim Sou nervosinha Música 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 E respeite os sinais Porque são esses sinais Que fazem a vida conjugal Ganhar força Ganhar conexão Você quer controlar até a edição dos caras Ela quer controlar tudo no casamento Tudo tem que, ela tem que olhar Eu sempre imaginei uma música Não sei me ter Sério, qual que é a música? Fala, pode falar Não, fala Não é? Música Mosque Porque são ou�� woh Din pollicais documentos Fazê Herta I've waited a hundred years But I'd wait a million more for you Nothing prepared me for It's a privilege of being yours with you It's too hard, man. What's up? It's too hard, man. What's up, man? I think you might get it. What? What's up, man? If I had only felt the warmth within your touch If I had only seen how you smile when you smile Or how you curl your lip when you concentrate enough I wouldn't know what I was living for But I've been living for you Your love is my turning page Where only the sweetest words remain Every kiss is a cursive line Every touch is a redefining phrase I surrender who I've been For who you are Nothing makes me stronger than your fragile heart If I had only felt how it feels to be yours I wouldn't know what I've been living for As pessoas acham que nós namoramos tempo demais Falam que eu estou te enrolando esse tempo todo Quase 14 anos Eu acho que dava pra enrolar um pouquinho mais Pra completarmos 100 anos Faltam só 86 Que sorte a minha Posso te enrolar por mais 86 anos? Eu queria que você pudesse se ver através dos meus olhos Assim nenhuma promessa e declaração precisaria ser feita Eu queria que você pudesse se ver através dos meus olhos Quando eu vi te veia você Eu sabia que nós falamos com isso Com a whisper Nós tínhamos os seus olhos Como um pedaço Rinking ice to their knees